Você pode dar um brado de vitória, Ele ressuscitou! Aqui hoje o diabo quer nos devorar, Está buscando pressas para destruir, voar e matar, Não é na nossa força que podemos vencer, Maior é Jesus em nós, vem nos defender! O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar, Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar, A minha agenda pagou para eu me vencer, Cristo morreu por mim, posso me ver? Hoje eu sou livre para amar a Deus, Viver vitorioso, confio em seu! Hoje eu sou livre para celebrar, O pecado não pode mais me dominar! Hoje eu sou livre para amar a Deus, Viver vitorioso, confio em seu! Hoje eu sou livre para celebrar, O pecado não pode mais me dominar! Hoje eu sou livre para celebrar, O pecado não pode mais me dominar! Hoje eu sou livre para celebrar, Ele vive! Ele vive, Ele reina, Ele reina, ressuscitou, ressuscitou, na descenar, está sentado, está sentado, sobre o trono, sobre o trono, só ele é digno, só ele é digno, de todo louvor, de todo louvor. Onde eu sou e me falava a Deus, viver vitórias do mundo financeiro, onde eu sou e me faz se livrar, o pecado não pode mais me dominar. Onde eu sou e me falava a Deus, viver vitórias do mundo financeiro, onde eu sou e me faz se livrar, o pecado não pode mais me dominar. Ali na cruz, ele desmojou Principados e potestades, celebra! Eu venci em Jesus, sou mais que vencedor 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 Aleluia, mas que vencedor Em Jesus, sou mais que vencedor Aleluia! 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 Amém.